Evoluindo o Batman até eles se transformarem em um ninja supremo aqui no GTA V Olá espectadores, Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo E olha só essa carreta aqui galera, que eu desenrolei nesse joguinho mano Tá de sacanagem, é o carro mais legal que eu já vi no GTA inteiro Eita problema galera, parece que já tem aqui uma gangue Calma aí Que isso galera, eles tão acabando com meu carro novo Não fazem isso, são sacanas Meu carro eu acabei de comprar cara Não, para Que isso, a polícia chegou aqui galera, a polícia, polícia Polícia por favor me ajuda, polícia Me ajuda aí cara Nossa senhora galera, eu vou pegar o carro da polícia e eu vou vazar Calma, eles derrotaram um policial Toma, ai que droga E agora, toma aqui cara Que isso, eu acho que são uma gangue de Michaels galera Eu nunca tinha visto uma gangue de Michaels aqui no GTA Toma aí trouxa É isso pessoal, beleza, eu peguei a arma dele galera Agora toma aí ó Toma aí ó, toma Toma, toma Michael Toma Que isso galera, o que eu vou fazer com esse carro aqui Olha o que eu vou fazer Toma, 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 toma Eita Explode Vai filho Nossa cara, demora Beleza, parece que foi, deu certo Toma aí vacilo Que isso, essa arma aqui é bem boa galera Essa arma aqui é meio ruim Vamos trocar de arma, eu acho que essa aqui deve ser melhor Beleza, vamos ver Tem um cara aqui também ó Calma aí Eita galera, parece que Calma aí, eu tô me transformando Eu tô me transformando Uou Uou Eu me transformei no Batman E agora a gente pode usar os nossos super poderes pra subir em cima dos prédios da cidade de Los Santos Olha só galera Que irado esse mod do Batman Fala sério, olha lá mano Então mano, vamos voando por aqui ó Se eu não me engano o templo é por aqui ó galera Chegamos no templo Ó, o templo é por aqui, o templo, o templo ninja é exatamente aqui ó A entrada dele Vai, vai Cheguei De cara no chão, mas cheguei Show de bola galera Olha só Tamo aqui ó Agora de dia dá pra vocês verem melhor aqui o Batman Olha como ele é legal E vamos entrar aqui galera Vou desativar aqui o meu, meus poderes de Batman Olha só pessoal Que templo ninja maravilhoso Parece até Karate Kid Pega casaco, bota casaco, tira casaco Olha que da hora Que isso, olha rapaz Muito maneiro Fala sério Esse mapa aqui tá muito legal Muito legal mesmo E a gente consegue aqui se transformar no Batman Ninja, certo? Só que pra gente se transformar no Batman Ninja A gente vai ter que encontrar o Ninja Supremo Que normalmente fica por aqui E depois a gente vai ficar com um traje de Batman muito legal Cadê o Ninja que fica por aqui galera? Ah tá ali, tá ali, tá ali É o único cara que tem aqui Fala aí cara, beleza? Então você que é o Ninja que fica por... Esse cara não tem cara de Ninja Olha... E aí senhor, você que é o Ninja aqui da região? É, eu que ser Ninja Xing Ling da região do templo Ah, entendi Então qual é o nome aí do senhor? Eu queria aprender as artes marciais ninjas Ah, se você quer derrotar os vilões Michael Você precisa de um traje super especial ninja E uma mentalidade super poderosa ninja Ah, eu tô ligado É disso mesmo que eu tô precisando cara Passa logo o Ninja Ah, 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 meu Deus Galera Sem querer moço, foi sem querer Ah, tá, parece que tá dentro dessas caixas aqui galera Agora eu vou trocar de roupa e vou virar um Super Ninja Calma aí Caraca Eu me transformei no Batman Samurai galera Olha isso Quer dizer, no Batman Ninja né Olha só que traje épico do Batman Ninja galera E agora vamos testar os nossos super poderes de Ninja Ai caramba, que doida dessa Eu não sabia que o Ninja pulava assim igual maluco Ai caramba Vai, 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 vai Chega amor Nossa senhora pessoal O Ninja pula muito loucamente Olha isso Olha, e a moça ali tá andando normalmente galera Vamos pegar ela E aí moço, por que você tá andando normalzinha assim? Por que você tá andando normalzinha assim? Tá achando o que? Tá achando que você quer palhaçada minha filha? Tá achando que você quer palhaçada? Toma Vapo Voou pra longe galera Nossa, quanto lixo na rua aqui velho Vamos pegar ela de novo Isso Vapo Vamos de novo, de novo, de novo Eita, que violência galera Que coisa feia a moça ali ó Peguei a moça Não peguei não E agora não consigo pegar mais ela no ar O que que tá acontecendo com a moça? Ela ficou indestrutível Ficou nada ó Ó, ó, ó Vai, vaza Nossa, agora ela voou pra longe Agora não tem como Nossa, caiu lá Meu Deus Que doideira Acabamos com ela, tadinha Galera, ela tá ali ainda Ela tá ali Que moça doida velho Aí moça Toma Vai pro chão Esse Batman Ninja É muito bizarro galera E vamos ver agora se ele consegue subir um prédio galera Porque eu sei que ele consegue agarrar em todas as paredes aqui do GTA 1 Porque a gente é um ninja Tá ligado? Então eu quero testar os poderes dele subindo um prédio Dá até pra gente tirar uma foto desse momento Aí depois dá pra subir ó E a gente consegue ir subindo o prédio Olha que fenomenal galera Além de ser um ninja Ele é o Homem-Aranha Uhuuu Nossa, é tranquilão Tranquilar Será que o ninja consegue roubar um carro galera? Vamos testar Calma aí, volta aqui Volta aqui carinha Volta Ai Não deu não galera Vamos tentar nesse aqui ó Esse aqui é da hora ó Sai daí tia Bom Pronto Ninja tá com o carrinho galera E agora a gente tem que ir atrás daquela gangue de Michaels Pra derrotar eles de uma vez por todas Ah galera, eles tão por aqui Toma Toma aí otário Meu Deus, agora a gente vai ter que terminar com eles Vamos acabar com eles pessoal Ó Eu vou usar meu ninjutsu de fogo Toma filhão Haha Olha que loucura mano Tá desagrada Eu preciso que botar fogo em tudo Meu ninjutsu do fogo Olha só que louco Toma aí ó Toma aí ó Ó o poderzinho Ó o poderzinho Ó o poderzinho Vapo Vapo Eita Ué, isso aqui não dá dano nele não? Toma aqui cara Chega aqui Chega aqui Chega aqui filhão Chega aqui ó Ó Toma Vapo Haha Que da hora Agora bora Toma Volta aqui Volta aqui Tá correndo Tá correndo Volta aqui Toma Toma Eita rapaz Olha Toma vacilo Haha Tá achando o que? Isso aqui é bobinho né Ó galera Ó galera Ó Vapo Haha Vapo Vapo Uhul Haha Olha Toma Ih fui pra lonjão Fui pra lonjão galera Toma aí Toma aí ó Toma filhão Toma Levanta Levanta Que da hora Agora toma Toma aqui ó Eu sou ninja rapaz E tem como a gente trocar ainda ó O nosso ninjutsu Ó Pra água Vamos testar o ninjutsu de água Pra ver como é que é ó Vamos testar agora galera Ó Quero ver que tem o ninjutsu de água também Que dá pra gente testar ó E aí eu quero ver como é que vai ser o ninjutsu de água ó Vamo ver Vamo ver Toma Vapo 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 Nossa senhora O de água é muito mais legal Olha isso Olha isso ó Ó o ninjutsu de água fi De água vai 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 Vapo Vapo Nossa senhora muito forte Tá de sacanagem muito forte Esse aqui já foi ó Ficou faltando só esse aqui ó Vem Vem papai Vem Aqui beleza Agora toma aqui ó Toma Pau Haha Eita galera Olha o ninjutsu Vamo testar aqui agora o último ninjutsu Que é o da terra galera Vamo ver que qual é Um jutsu da terra Vapo Vapo Toma Nossa senhora O da terra é muito maneiro O da terra é muito maneiro Ó ó ó ó Mais um Vapo Eita Haha Olha ele galera Como é que ele tá aqui no chão Toma Toma Eita Já foi galera Pessoal Então esse daqui é o Batman Ninja Nos GTA 5 Eu realmente espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve E até a próxima Valeu Falou E fui Falou Tchau 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 Tchau